Bom, Marcelão, aqui na loja do Prumerim, Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que dia sensacional, que imagem, beleza? Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que fantástico, olha que fantástico, olha que fantástico. Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que fantástico. Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que fantástico, olha que fantástico, olha que fantástico. Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que fantástico. Tuba Tuba, olha que fantástico, olha que fantástico.